O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Um acidente envolvendo dois caminhões deixou quatro pessoas feridas e um homem morto na BR-116 na manhã dessa terça-feira. O acidente ocorreu no quilômetro 342 da rodovia, em um dos acessos ao município de Sertão Santana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de um dos caminhões não conseguiu frear devido a um problema mecânico e acabou colidindo na traseira do outro. O nome da vítima do acidente ainda não foi divulgado.